Oi galera do YouTube, bem-vindo a vocês aqui quem fala, mas olha galera Hoje eu vou criar um vídeo do Super Mario Maker World Engine Mascando um pouquinho das minhas fases, beleza galera? Então vamos lá Fim Aqui né Vamos lá Então vamos lá Bom, eu vou mostrar umas 3 fases, tá bom gente? Ó E bom Vamos aqui no World Cup Bom, é... Eu vou mostrar as fases do On and Off, galera Tá bom? É, vamos mostrar a fase do On and Off 2 Bom, a fase do On and Off 2 é fácil, ó Só você ficar carpando Ó Ativar o... Tá galera, como é? Eu vou deixar esse símbolo do Mambizinho aqui, tá? Fim Eu ia até pensar no início no começo Tá galera, ele é fácil, essa fase é fácil Já não é difícil, cara Pronto, eu consigo passar Agora você ativa o Off E sai correndo E pula Fase fácil, né galera? Fim Fim Eu vou aqui Vou pra fase Então Faz com pouco tempo Porque ela tem 15 segundos E ela tem Dois jeitos de você passar de fase A primeira é você pegar essa chave aqui E... E abrir O cru é você ignorar a chave, né? Enfim Outro jeito Pra você conseguir ignorar a chave Só indo direto Não é mais fácil ainda Porque a chave não é tudo necessário Mas Eu deveria ter colocado na parede Enfim Pronto Aí você passa por mais facilidade Essa fase E ignorando a chave E a porta E bom Vamos para fase 1 e 4 Que ela é bem mais criativa Galera Se mata a fleira, desculpa Tá bom Galera Você tem que escapar desse negócio Tô vendo Mas eu tô Fazendo um vídeo aqui Ok Já não se concentra Viu Calma aí galera Que eu tenho que Mano Vai Tá Eu tinha que morrer Eu tinha que morrer Sério Eu vou ter que ir de novo Galera Na minha fase ainda É que tipo Ela não é difícil Só que as vezes Ela fica difícil Você não tem como Enfim Enfim Como eu falei Eu sou uma confissora Eu tenho livro Enfim Enfim galera Pronto galera Passamos essa fase Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Tchau Tchau